e fala rapaziada a galera do canal na mira do atirador e tamo aqui galera mais uma cebazinha ali tem milho manga cacau hoje eu vim ver essa ceba ela não tá muito comida ela tem uns comidinha lá de paca resolvi aqui vim aqui pra ver o que que vai sair olha a bema zinho aí o bema 1336 visão noturno rambeck garrafinho de café e é isso aí moçada tomando um cafézinho aqui agora é 6 e 35 espera aí anoitecer para ver o que que dá isso aí galera ajuda a gente no canal aí curte compartilha comenta aí a gente fortalecer o canal e trazer mais vídeo bacana para vocês e essa aí um salve para todos os meus parceiros aí os inscritos para todos que comentam que curte nossos vídeos aí começando agora no canal mas com a força de vocês o canal vai crescer é isso aí galera um abraço